Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, pessoal? Turminha, hoje as tias estão aqui porque nós vamos ensinar uma brincadeira para vocês. Eu acho que vocês já conhecem essa brincadeira. Se chama Ciranda Cirandinha. Essa brincadeira, vocês viram na atividade da pochila, que ela foi adaptada. Foi uma música adaptada que fizeram, que foi a Ciranda da Cigarra e da Formiga. Vocês não viram lá a música da Ciranda da Cigarra e da Formiga que tem aí no cedrezinho de vocês? Então, essa Ciranda da Cigarra e da Formiga é uma adaptação dessa brincadeira que nós vamos fazer agora, que é só Ciranda Cirandinha. Lá na Ciranda da Cigarra e da Formiga, elas cantavam no ritmo dessa música, mas um diálogo, uma conversa entre a Cigarra e a Formiga. O nosso vai ser assim. Nós vamos brincar? É uma brincadeira de roda, Ciranda Cirandinha. A gente vai rodando. O certo seria dar as mãos para rodar, mas agora com essa pandemia, com tudo, a gente não pode dar a mão. Então, a gente só vai rodando, batendo palmas e cantando a música que é assim. Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar... Na hora que fala a volta e meia, a gente tem que trocar de lado. O anão que tu me desces era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, daí eu falo o nome de uma tia. Entre dentro dessa roda, diga o nome. Só que a música de verdade, também é essa que a gente vai ver uma datação, porque a música de verdade fala entre dentro da roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. Aqui a gente vai falar como nós estamos aprendendo sobre os insetos. Vai ser, imite um inseto, diga o nome dele e vá-se embora. Então, as tias que entrarem na roda vão ter que imitar o inseto. Nós vamos ficar aqui só pensando, tentando adivinhar. Depois ela vai falar o nome dele, vai dizer adeus e vai embora. Combinado? Vocês podem brincar aí igual a gente. Podem brincar com a mamãe, com o papai. Pedir para a mamãe e para o papai, a hora que for no meio, imitar o nome do inseto. Ou pode fazer um verso também, se vocês quiserem. Cantar uma música. Vocês vão usando a imaginação de vocês, tá bom? Aqui a gente vai fazer para imitar o inseto no meio da roda. Vamos lá, então? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O ano que sumida, se dera vidro e se quebrou. O ano que sumitinha, se dera por que se acabou. Por isso, tia Lu, entre dentro dessa roda. Diga, imite um inseto, diga o nome e vá-se embora. O que será que é esse, tia Lu? O que é esse, tia Lu? É um inseto que voa. Voa! Ele voa, pessoal. E ele gosta também de ficar perto de folhas de flores. De folhas das flores. Então diga para nós, tia Lu, qual é? Sabe qual é a primeira letra dele? Letra B. Ah, eu já sei. Fala, vamos ver se todo mundo acertou, tia Lu. É a borboleta. Então a tia Lu vai embora imitando a borboleta. Tchau, tia Lu. Tchau, borboleta. Filha da minha tirandinha, vamos todos tirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O ano que sumida, se dera vidro e se quebrou. O amor que sumitinha, se dera por que se acabou. Por isso, tia Pati, se quito no meio dessa roda. E me tinha um inseto, digo, não me vá embora. Hum, eu acho que eu já sei, tia Pati. Será que é borboleta também? Que inseto é esse, tia Pati? A primeira letrinha desse inseto é a letrinha A. A não é borboleta. Então eu acho que eu já sei qual é. Fala aí pra nós, tia Pati. É a abelha. Tchau, tia Pati. Agora volta aqui comigo pra eu entrar na roda. Vem como eu vou ficar sozinha. Volta, tia Pati, pra brincar comigo, pra eu entrar dentro da roda. Vai. Para a minha vez, vai. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O aleve que me dá xingara, se desce quebrou. O amor que sumitinha, se dera por que se acabou. Por isso, tia Bruna, entre dentro dessa roda. Digo o nome de um inseto, o imite, vai embora. Hum, deixa eu pensar. Deixa eu ver quem vai acertar. É um inseto meio rápido. Ele gosta de correr, parece. Parece que ele é rápido. É um inseto. É rápido. E ele é bem pequenininho, esse inseto. É um inseto. É um inseto. Começa com a letrinha F. É a formiga. Tchau, vou correndo. Tchau, tia Bruna. Gostaram, pessoal? Olha, dá pra imitar mais insetos. Vocês podem repetir a brincadeira, se quiser. Se não tiver mais gente, igual nós, que só tínhamos nós três. Pode repetir de novo. Então, podia ir, a tia Lu de novo, depois a tia Pati. Porque tem mais insetos, não tem? Tem a cigarra que nós não imitamos, que dá pra imitar ela tocando. Tem nosso caracol. Se você for primeiro, que anda devagar, a joaninha. Tem muitos outros insetos. Então, vá brincando. Usem a imaginação de vocês, tá bom? Um beijo e até mais, galera. Beijo.